Vem comigo que eu tenho notícias novinhas sobre o ator turco Jan Yaman, que hoje postou essa foto em seu Instagram e também no Instagram do seu perfume oficial, ele postou essa foto aí de pássaros voando, como se fosse até mesmo uma mensagem aí subliminar, porque tudo indica que o ator turco está em um processo de mudança, que não é definitiva, mas que deixa aí muitos fãs, principalmente italianos, já com aquela dorzinha no coração. E o próprio ator que se adaptou muito bem dentro da Itália. Então, pra vocês terem todos os detalhes sobre esse assunto, eu trouxe uma matéria pra que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais. Mas antes, pessoal, só peço pra vocês, é bem rapidinho, deixa aquele like nesse vídeo e não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal. E também convido vocês pra me seguir lá no Instagram, é só procurar por youtuber Fabiana Moraes. Bora então não perder mais tempo e saber todos os detalhes dessa matéria que saiu num site eletrônico italiano chamado Enews24.it E ela traz esse título aqui pra gente, Jan Yaman Decisão Chocante, a despedida é oficial, segunda matéria. Que segue assim, notícia surpresa, para o conhecido e amado ator turco, que recentemente se tornou famoso também na Itália, entre comerciais e séries de TV conhecidas. Bonito e impossível. Muitos fãs foram conquistados pelo charme e elegância de Jan Yaman, ator e modelo turco, que também fez fortuna na Itália. Graças ao sucesso da série distribuída no país italiano, em suas plataformas de televisão. Um personagem muito amado, não apenas por sua beleza objetiva, mas também pelo seu caráter gentil e prestativo. Um coração de ouro, como evidenciam aqueles que trabalham ao lado dele nos últimos anos. Apesar disso, Jan Yaman está pronto para uma despedida, dolorosa, mas necessária. O ex-protagonista de Pássaro Madrugador estaria prestes a se despedir de vez da Itália. De fato, o ator turco está prestes a se separar do que se tornou sua segunda pátria, o país que o acolheu como estrela nos últimos anos. Jan Yaman deixa Roma, tudo culpa da Disney. A razão dessa despedida que deixará muitos italianos e italianas chocados. Deve-se simplesmente a questões profissionais. Parece que Jan Yaman logo estará às voltas com um projeto de televisão decididamente exigente e longo, que o trará de volta à sua terra natal. Mudando-se para a Turquia, o ator. Tudo culpa da Disney mais. O canal de Stranger que escolheu focar fortemente nele. Como protagonista da nova série, é o turco. Yaman retornará, portanto, à sua cidade natal, onde será filmado e realizado essa importante produção. Que lhe garantirá sucesso e ganhos importantes. Seu ex-agente, Andréa de Carlo, entrevistado pelo Blast News, revelou a decisão de Jan Yaman, admitindo que já está organizado. Mas essa parte é um pouco polêmica. Eu falei no vídeo de ontem, né? Um ex-agente do Jan, então tem algumas especulações aí. A forma como ele falou não foi legal, né? Foi quase uma difamação ali do ator, falando sobre algumas questões comportamentais dele. Então, não vou dar muito biscoito para esse agente. Como eu falei, eu já falei sobre esse assunto ontem. Quem quiser só ver o vídeo anterior, vou focar aqui no final da matéria, que fala sobre o sucesso inquestionável do ator turco, que integrou muito bem em Roma e com o público italiano. participou de várias produções locais e fez alguns comerciais ao lado de Cláudia Gerini, precisamente ambientado na Cidade Eterna, que em breve receberá um dos seus convidados mais bem-vindos, principalmente do público feminino. E assim se encerra mais uma matéria falando sobre o sucesso do ator turco Jan Yaman. Espero que tenham gostado. deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!